A cidade de Nova York é uma das mais conhecidas e movimentadas metrópoles do planeta. A região onde está localizada é formada por diversas ilhas, inclusive Manhattan, o distrito mais importante do estado. Entretanto, existem duas ilhas abandonadas dentro do território da cidade, e elas oficialmente são proibidas para o público. Estamos falando das ilhas North e South Brother, localizadas no East River, próximas ao bairro do Bronx. Mas antes de você conhecer essa curiosa história, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar e se inscrever no Café Mistérium. Diferente das demais ilhas da região, o passado dessas duas ilhas irmãs é bastante obscuro. Ambas foram reivindicadas pela Companhia Holandesa das Índias Ocidentais em 1614, passando logo em seguida para as mãos inglesas, porém permanecendo estranhamente abandonadas por quase dois séculos. A menor delas, a South Brother, não tem uma história tão trágica quanto sua irmã, porém, ainda é muito curiosa. Após séculos vazia, foi comprada por Jacob Rupert Jr., magnata da cerveja, em 1894. Esse figurão da época ficou conhecido por ter comprado o New York Yankees em 1915 e ter trazido o Baby Roof, do Boston Red Sox. Rupert construiu sua casa de veraneio na ilha, onde desfrutava seus períodos de férias do mundo das bebidas e do beisebol. Entretanto, essa casa pegou fogo misteriosamente em 1909, o que levou Rupert a abandonar a ilha novamente. Em 1975, ela mudou de mãos, sendo vendida por apenas 10 dólares. E somente em 2007, a cidade de Nova York conseguiu finalmente retomar a posse do local. Hoje em dia, ela é um santuário natural para pássaros. A história da North Brother, por outro lado, é muito mais sombria e marcada por tragédias. O local também permaneceu deserto até 1885, quando a cidade de Nova York construiu na ilha o Hospital Riverside. No início de seu período de funcionamento, o local ficou marcado por uma grande tragédia, a maior da cidade de Nova York até 11 de setembro de 2001. Foi em 1904, quando mais de mil pessoas morreram após o incêndio de um navio a vapor perto da ilha. Os funcionários da ilha ajudaram no salvamento dos 321 sobreviventes. A maior parte das vítimas eram mulheres e crianças que voltavam de uma comemoração de uma igreja local. Sobre o Hospital Riverside, o local serviu de moradia para milhares de pessoas portadoras de doenças contagiosas, como tifo, tuberculose, febre amarela e varíola durante a primeira metade do século XX. Os doentes eram transportados por barco para a ilha e eram obrigados a permanecer lá até se recuperar ou então morrer. Sua residente mais ilustre foi Mary Tifoide Mellon, a primeira norte-americana documentada como portadora assintomática da febre tifoide. Mellon foi inicialmente internada no Hospital Riverside em 1907, depois que descobriram que sete das oito famílias para quem Mellon trabalhou como cozinheira tiveram surtos da doença. Os testes em Mellon revelaram que ela era portadora da doença, mas não era afetada, apresentando uma saúde quase perfeita. Mellon foi liberada de sua quarentena em 1910, instruída a não voltar a trabalhar em uma cozinha. A moça se recusou a acreditar que estava infectada e voltou a trabalhar como cozinheira em uma série de pequenos trabalhos que invariavelmente acabavam em surtos da febre. Ela, contra sua vontade, retornou para a quarentena em North Brother Island em 1915, após adoecer 25 pessoas em um hospital para mulheres. Mellon permaneceu em quarentena até o dia de sua morte por pneumonia em 1938, acreditando até o fim que era injustamente mantida naquele lugar. Após a Segunda Guerra, a ilha foi transformada em uma casa para veteranos, porém não demorou até abandonarem essa finalidade. Nos anos 50, mais uma transformação. Agora o local era um centro de recuperação de adolescentes viciados em heroína. Porém, surgiram rumores de maus tratos e crueldade com os viciados, e no começo dos anos 60, o local foi novamente fechado. Dessa vez, para sempre. Assim como sua irmã, a ilha também se tornou um santuário natural para pássaros, cujo acesso é restrito ao público. Passados mais de 50 anos, o local ainda está abandonado, se tornando um destino muito convidativo para exploradores urbanos e caçadores de fantasmas que se aventuram ali ilegalmente. A maior parte dos prédios do hospital continua de pé, vazios, mas ainda com traços que indicam a antiga presença de pessoas por ali. Eles estão se deteriorando lentamente, correm o risco de desabar a qualquer minuto. A natureza retomou o local e uma densa floresta esconde os prédios e tudo o que havia sido construído ao redor deles, o que dá à região um aspecto selvagem, misterioso e inexplorado. Mesmo estando perto de uma das maiores metrópoles do planeta.